Oi povo queiro, Zé Babá. O resultado da liderança saiu e ficou entre a Camilinha e a Dailane. Mas no final quem levou foi a Camilinha. Ela agora é a líder da semana, gente. Passados, eu também. E o Ter vai se ver com ela, viu? Porque ele aprontou demais e provavelmente não vai ganhar mais nenhuma, né? Porque não quer fazer nenhuma tarefa. E ela ficou responsável pra escolher quem iria ficar no quarto junto com ela. De imediato ela pediu pra Daninha sair do lugar que ela queria e ficou perto do Ítalo. E em seguida o Ítalo pediu pra ela escolher quem iria pro quarto junto com ela. Quarto do líder. A Renatinha já fica no quarto olhando tudo que acontece e ela escolheu o Miguel. Só que o Miguel, não sei o que aconteceu, que não expressou tanta felicidade quando ela ganhou. Então, ela perguntou várias vezes se o Miguel se queria se resolver e o Miguel disse pra ela que já estava resolvido. Que os dois já estavam de boa. Mesmo assim, eu acho que a Camelinha ainda tá com mágoa entre a Cat, né? Que fez de tudo. E depois quis trocar. Colocou o PX no lugar do Miguel pra dormir junto com ela. Na mesma cama. Só que o Miguel lembrou das regras. Que a partir do momento que escolhe a primeira pessoa, não pode trocar. E a Camelinha vai ter que dormir com ele. Gostaram? Será que dessa vez esses dois vão parar com essa briga? Curiosos pra ver como foi isso aí? Confira o vídeo e assista até o final, hein? Choque de sofoque. Está começando mais um vídeo. Tô namorado ou hate, hein? Eu só queria comer também, né? Porque ele não... Tá certo, tá certo, tá bom. Ei! E o Miguel deu desde ontem. Ontem foi ontem. É o de hoje. Não, foi de... Deu uma emadrugada. Foi emadrugada. Então tá. Bora simbora. E guarda o meu. Eita, Miguel. Pelo que eu tô vendo... Pelo que eu tô vendo, meu amor. Você que enlacra a ontem com a perna. Pelo que eu tô vendo, se ela bonita continuar a lida e ali, meu filho vai ficar em casa, meu filho, meu lindo. Problema não. Eita, Guedes, não tem problema não. Com a minha carinha de vítima, que é a Tietchan. Problema não, se quiser eu fiz. Caramba. Não tá fechado. Meu, talvez. Ih, tá louco. Katelyn. É o Raim levar? Não, pois pronto. Então eu fico. Eu já ia pra Chacoeta mesmo, mas aproveita e faz as cores, né? Já ia pra Chacoeta. Camila. Andinho trouxe uma, viu, Camila? Cadê? Eu quero usar a Tietchan sem cueca por baixo. Camila. Eu quero usar a Tietchan. Não, vai não. Vai passar. Eu vou usar assim. Eu vou usar assim. Eu vou usar ele. Ih, sabe o que a Dino usou ontem? A blusa de Miguel. Aham. E a cueca. E a cueca. E a sua porta da luz de erro hoje, que a Nuna falou com um peixe de novo. Eita, tem que tirar a ponta, então. Eu vou fazer o que eu mandava. O que eu achar que é certo, eu vou fazer. Justo, tipo, tem que ser justo. Tem que ser justo. Pega a cueca limpa, tem que ser limpa. Não. Tem que ser justo lá. Amor, que manda aqui na casa, seu negro não. Vai pegar a cueca não. Passa, deve mandar todo mundo lá pra baixo. Pois é, eu vou achar que... Agora, se quiser buscar a machada, entregar a machada, mas agora ela nem comeu, tô com fome. Viu? Passa aí. Ei, cadê minha bolsinha, minha cachada? Não comeu nada. E outra coisa, negócio proibido, foi de eu falar com o Andino, não foi com o Peixinho não. E se ele falar com o Kepp, eu vou falar com o Peixinho de novo. Tô nem ali. Eu não to comi nada. Morreu, meu filho. Você descobriu. Eu descobri primeiro, não foi certo. Quem vem na frente com você? Oh, meu Deus. Tony. Tritado. Tritado. Tu é babadeira, né? Tu é babadeira, né? Vai, Camila. Se liga, viu, Camila? Se liga, viu? Tá de... Pronto. Ô, Té, pelo amor de Deus. É a verdade. Mas não é muito... Já vai acabar. Sete horas da noite, chega. Sete horas da noite, ele sai do Podemos. Veja a hora. Meu Deus do céu. Todo mundo aqui na mesa. Eu vou anunciar pra vocês agora quem é o nosso novo líder, a nossa nova líder. Já? E os pontos eu mostro em casa. Mas ontem, eu já tinha feito as contas. E pela soma, a nova liderança tem 2.875 pontos. Fora os adicionais que fez hoje. Então, a festa do líder hoje está entre Dailana e Camila. É Camila. Lé, tá escrito e a gente já sabe. Depois vem a mil e se encontrou quem não sabe quem é quem é quem é. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Tô pensando em tremer, Lé, fala logo. O meu amor já é Camila. Que menina é esse? Chefe, é essa? A nossa nova líder é você. É você. Próximo stories. Tô brincando, calma. Próxima líder é você, Camilinha. Eu vou apastar. Eu vou apastar. Eu vou apastar. Eu vou apastar. Eu não vou sair. Eu vou apastar. Eu vou apastar. Ai, ai, ai. Tô de lado. Parabéns pela liderança. E você hoje vai ter três opções que você vai ter que definir agora. Você tem três opções de poderes pra festa de hoje. Atenção aí vocês nos pedidos, tá? Minha vontade é pra esse momento é seu. A primeira opção que nossa líder tem é de escolher apenas uma pessoa pra ir pra festa e as outras três pessoas que iriam pra festa com ela ser puxada na estaleca. Então você pode puxar só uma pessoa pra ir com você e as três pessoas você vai puxando o rostinho e dizendo fulano vai, fulano vai e ciclano vai. Corre o risco de você ter pessoas que vão pra festa que você não queira que vá se escolher essa opção. A outra opção é ela ir sozinha e todos vocês só chegarem depois de duas da manhã. Até tem a opção. Primeiro, segundo, terceiro lugar, todo mundo. E tem a última opção que ela vai escolher quatro pessoas pra ir pra festa e ficar no taco com tudo e quatro pessoas pra ir pra festa e ficar no taco nada. O taco com tudo, que nossa líder é escolher quatro pessoas, vai pra festa e vai poder beber e comer tudo que tiver na festa. O taco com nada tem que jantar aqui, lá vai ter opções de comida, tá? Mas não vai poder comer na festa e só vai poder beber água. Não só beber água pra se hidratar. Não vai poder beber bebida alcoólica, nem daqui da mesa, até chegar na festa. E lembrando, o taco nada... E o taco nada é só água, sem Red Bull, sem refrigerante, sem água. Lembrando que o taco nada envolve também Red Bull e álcool durante a semana. Então quem tá no taco nada não pode beber álcool até a nova liderança, tá? Os que bebem, né? E os que bebem só Red Bull estão sem Red Bull a semana inteira. Antes dela escolher quem vai ou quem não vai pra festa, vamos fazer agora a sua escolha do quarto do líder. No quarto do líder já existe uma moradora, se chama Renatinha Cabulosa. Que ela está no salão, porque ela vai ver tudo que acontece. Eu não tenho câmera lá no quarto ainda, mas a Renata, ela não dorme. Sabe que o sonho dela é maneiro. Então o que ia acontecer no outro dia, ela me conta. Quem você leva pro seu quarto do líder? Uma pessoa só. Miguel, você vai querer se resolver ou vai querer continuar nessas briguinhas e ver a besta? Fala aí. Hã? Eu já tava resolvida já. Comigo você não tá vendo? Eu quis te abraçar. Vai se resolver? Já tá vendo, eu tô resolvida, eu acho que não tá. Você vai se resolver? Vão se resolver? Vão se resolver. Então quem é? Miguel. Miguel, quarto do líder. É muito amor. É uma raiva que é muito amor. Vamos lá, Camila. Escolha agora as quatro pessoas que vão pro taco nada. Também não poderia ser tão boa assim, né? Fui muito boa esses últimos dias. Miguel, eu vi que você tá no taco nada. Não vai poder beber Red Bull na festa hoje. É. Tu não quer ir pra festa? Na festa da tua parceira do líder? Eu tô na hora da festa, ela é líder, cara. Vai. Ele vai? Vai. Ah, porque se ele não fosse, já ia trocar a pessoa do quarto do líder. Camila. Já ia trocar? Já. Pode trocar. E? Peixinho, você é o novo visitante do quarto do líder? Moisés, vai dormir comigo. Passada, chocada. É, deixa eu ver. Ai. Tá com nada, Miguel. É, Alain, Kathleen e Ted. E o Tá Com Tudo, PX, Hayran, Bailani pelo esforço e Daninha. Mesmo com a gente que eu gosto de você. Ai, meu Deus. Paz. Foi. Moço, pede meu drink aí já, moço, que eu vou beber. Boa coisa pra falar, Miguel? Nada. Boa coisa pra falar, Camila? Paz e amor nessa festa de hoje. Eu perguntei se ele queria se resolver. Ele não falou nada. Não, eu queria ir pra uma festa. Na festa da tua namorada, que virou o líder, tu não queria ir pra festa da tua namorada, que virou o líder. Nem ter felicidade. Ai, já não quer ir pra festa? Não, eu tive felicidade. Não fez sua felicidade aí, sua energia. Tá conspirando a mesa. Vem sim. Vamos jantar em paz? Eu tô, não tô com tudo, eu vou beber. Mais um desejo seu? Posso trocar o lugar da mesa? Pode, ela pediu pra trocar o lugar da mesa, pode. Peixinho, vem pra cá. Camila. O que é isso? Camila. O que é de lá pra... Só quero na situação. Para essas birras. Vamos parar aí. O namor desse, minha filha. Pronto. Atença pra mim aqui, viu? Meu Deus. Tem duas pessoas que eu vi que ficam felizes, né? Pela menina da gança. O que é que eu falo, quem foi? Abre. Meus amigos, né? Eu fiz ninguém que fez isso. Vim lá, o grito dele. Sou isso. Contagem, eu venho aqui, ó. E meu namorado, que é meu próprio namorado, que é meu namorado. Ficou feliz. E meu lugar, e a liderança é minha, vai pra lá. Fica do lado dele, sai daqui. Obrigada. A liderança é dela, ela que manda lá no carro. Aí tu vai lá, tá quieto ali pro lado de Miguel. Sim. Se eu quiser ficar em pé, ela não vai lá, mandando na mesma mão de mim. Eita. Eita. Apenas esse casal tem. Casal tinha o ó. Gente, é o ó. Pra que isso, gente? Já é, você quer ir aqui com o Miguel. Oxe, pra que isso? Não, eu quero ir lá. Cada vez mais pior. É o quê? Porque tu tá com nada. Tá passando. Porque tu tá com nada. Tá passando. A casa não tá em pé também, menina? Eu fiz o sexo no início. Gente, vamos parar essa... Deixa eu acalmar esse povo aqui, gente. Deixa eu botar a distância boa ali nas cadeiras. Pra todo mundo comer sentado. Vai, quer sentar na ponta. Ah, meu amor, senta. A gente já sabe que meu filho não quer sentar. Você tá lá também em paz. Quando chegar em casa, vocês conversam. Pronto, gente. Faz amor. Um metro de distância aí. Pronto. Olha o que mesa linda e incrível. Pronto. Pronto. Pítaro. Patinho, amor. Pítaro, amor. As pizzas chegam dele. Não, presta atenção, gente. A gente abre o restaurante agora. Não tem ninguém só que nós. Para aí, Roshi. Gente, quem pediu pizza, pediu. Que pizza linda é essa? Não pediu, mas... Não pediu, não pediu. Não pediu, não tá boa. Você não dá pra ficar boa? Não pediu. Gente, uma por uma. Peraí, de repente, vamos devagarzinho, então. Caca na ação. Aí o povo vai ficar sem comer, rapaz. Deixa eu ver. Tem o prato. Aqui pra você, Italo. Briga. Aquela brisa eu gosto não. Deixa eu provar, porque você... Não, aí vai ser. Vai ver se é boa. Ó, é probando a corra de peixe, ó. Tem fabulosa aí. Fabulosa. É a melhor. Caralho, Deus. Caralho, Deus. Caralho, Deus. Não, eu odeio aquela brisa, né? Tá bom. Dá uma olhada nessa aqui. Ah, é a melhor isso. Eita! Essa é a princesinha aí. Porra. Olha. Passa a bolha, ela dá a peixe, ó. Eita, chegou. Descova no cabelo. Ela disse que hoje podia só, mas foi só secou, secou, só secou, secou, secou. Ah, foi no cabelo. Ela é teimosa, né? Como é? Porque não te fazer piteado, não é o fazer o quê? Mas tu mudou a escovar de novo. Ela não escovou, não. Ela só secou, secou. Foi? Foi. Ela puxou a cadeira e senta aí. Senta aqui, Ana. Chega, ó. Eu sou a nova linda, eu ganhei. Me tira, cara. Cadê o outro trechado? Tem uma raiva. Quem você convidar, sai pro quarto. A pessoa não aceitava e recusava. Já ia acimaicamente. Então ela me chamou primeiro e ela não pode trocar. E também ela não pode, nada que ela falar, tipo, de contra mim vai afetar mim. Porque eu tomo mesmo quarto de ela. Ela será feia. Eita, lembrou da minha regra, tomava a par de verra. Eu tenho que mudar de lugar. Eu sou do quarto de mim. Eu vou acertar ali. Eu tenho que dar certo. Vai ter falado, até. Eita, ele lembrou. É, realmente eu falei, hein? E falei até até, quando foi com o Daninho aqui, quando ele tava baixando com você, eu disse que, mesmo que ele quisesse, ele não conseguia tirar você do quarto. Porque quando fala, é o primeiro nome pra ir pro quarto. É. É. Eu vou poder tomar Red Bull. A água, eu só vou ver, eu só não vejo. Eu vou poder comer tudo lá. A gente vai ver o chupapé. Eu vou roubar o chupapé. Vai passar. Como é que ele lembrou isso? É, porque eu sou do que eu não vou poder ir lá, mãe. Porque eu tô tentando que eu ia escutar nem a... Porque eu vim lá lá. Mas é obrigado a ser mesmo com a... Não, né? É. Não, então. É. Não. Não, não. Meu amor, se vocês não se querem mais, não, não, não. Tem que terminar o namoro? Termina. Ah. Eu vou terminar o namoro, meu lindo. Tá com esse negócio. Porque hoje minha renda acordou. Ah. Eu fui lá no abraço e ela sabe o que foi. Eu vi ela... Quer que eu diga minha raiva qual foi? Quer que eu diga minha raiva qual foi? Porque é primeiro... Você vai terminar, peraí. Não, não. Você vai terminar. Eu vi ela posicionar tudo com um arrudo e os meninos falando sobre a camisa. Essa camisa já rodou aqui pra todo mundo. Foi lindinho. Foi não sei quem, não sei quem. Foi um pedido. Só um pedido. É, tá tossindo o meu amigo. Eu posso falar agora? Posso falar? Meu momento, agora você fica calado. Primeiramente, Miguel estava dormindo. O Ketri foi olhar, falou com ele. Ele pegou e falou com ela. Aí também deu motivo de eu falar com o Peixi. Tá assim, o Peixi da Coraz. Oi, não. Fui te incomodar. Onde ele estava rodando? O Ketri e o Miguel ontem. De novo. Proibir na aula. Não, porque o Miguel disse que já ia falar normal com ela. Ah, agora. Que casa? Que casa? No final, o negócio da colega. E ela é proibida. E não tem negócio de fugir. O quê? Que negócio da casa? Tu a gente falou direto? Foi diretamente. Não, foi diretamente. Não foi falando de acordo. Meu amor, você vai querer. Me alcançar, mas você não... Camila, você encerrou o assunto. Miguel está no tá com tudo. E agora você tem que tirar alguém do tá com tudo. E botar alguém do tá com tudo. Ela não tá com tudo ainda. Ela vai dizer agora. Se você está, ela não tá no tá com tudo. Você vai tirar a Raira do tá com tudo. Vai tirar a Dailane do tá com tudo. Vai tirar a Daninha do tá com tudo. Ou o Peixi do tá com tudo. Por que Miguel agora entrou no tá com tudo. E alguém tem que ir pro tá com nada. Mulher, dá uma paga em volta pra você entrar. Posso não. Outra paga. Então, por favor. Decida, Camila. Lider. Decida. Por favor. Não, então. Não pode. São quatro, não tá com tudo. E quatro, não tá com nada. Você tem três segundos. Três. Não, eu vou ganhar. Dois, um. Quem sai? Então, não tem como. Então, não, então. Ela só dizia. Quem? Tirava quem? Eu tiro a Radane. E aí, Camila. Todo mundo pepe. Dos quatro que você escolheu. Vamos, Camila. Não, todos que ela escolheu antigo. Sem ser você. Todos bebem. Não. Ele bebe Red Bull, bebe refrigerando. Vai comer as comidas. A lógica, né? Camila. Raio. Eu gosto muito de você. Você vai estar em todas as cores dos carros comigo. Mas eu não vou tirar o PX. Tu tá com tudo. Vou continuar meu posicionamento. Hayran saiu. Tu tá com tudo e vai pro tá com nada. A minha dose que está emocionante. Tia Tó. Tia Tó. Tia Tó. Tia Tó. Tia Tó. Quando ela quer pirraçar. É babado. Babado. É louco. Quando ela quer pirraçar. Tem que ter nervoso no Guaraná. Eita, como bebe Guaraná. Agora depois tu não pode ficar assustado. Quando ele começar a mexer com tudo. Eu não vou dizer nada não. Quero ver depois. Essa Rainy que é dela. A mais forte. Deixa eu mostrar aqui. Não é dessa que tu queria? É, essa daí mesmo. Eu só tomo 10. Forte que são. Sim, aliás. Comi as cervejas. Vou beber dela hoje. É sério? É refrigerante um pouquinho, minha linda. É, porra de refrigerante. É o quê? Não venha não, meu amor. Chegou a linda do Salão da Siacha. Bota aí a cerveja dela. Só duas aqui, viu? Duas nada. Quero beber todas hoje. Eita, comemorar a vitória da sua irmã, né? Tá, gostei. A senhora é a linda, né? Então, ela tava dizendo o tempo todo que eu ia mear. Ai, ai, ai. Eu disse à senhora que os besta e a água não ganham, mas a besta ganha, né? A senhora tá meando na frente. E eu tô começando a dar água demais em um bar salão. Chega toda a gente nobe, bicha. Que é isso? Não, eu cheguei agora arrumada. E lembra de sacar, me estressar, é? Oxi. Mas fala em baixinha, amor. Pelo amor de Deus, eu sou uma mironária. Eu não posso ser assim, estressada, não. Ah, desculpa. Todo mundo pra ela. Gente, ela é uma mironária. Ela tem que pagar as dívidas. Ah, gente, tô certa, não? Tá certa. Tá mentindo. Tá não. Morando. Ela falou que não tá, não. Que tu não tá mentindo. Ai, tá vendo? Tô falando certo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí